E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje trazendo uma partida um tanto quanto exótica aí pra vocês. Eu e o Mano Fantasma, a gente resolveu fazer um X1 só de Hatog. Então a gente tava de Hatog e de Armadura Assalto Padrão. Modo VIP, mapa ruas e etc. Como nenhum dos dois tinha jogado no dia, tudo sangue frio, a gente resolveu fazer um treino primeiro. Então a primeira partida é um treino e a segunda é oficial. Eu não vou dar spoiler do resultado, mas de qualquer forma foi GG, entendeu? Muito hilário, cara, você fazer X1 de Hatog. Eu recomendo pra vocês fazerem partidas só de Hatog. É bem interessante. Eu tive uma experiência recentemente aí no canal da Vultures Gamers, numa live. Gostei bastante dessa ideia. Falei, Fantasma, vamos fazer e tal. Ele topou. A gente caiu pra dentro. Galera, seguinte. O canal do Fantasma, ele tá chegando aí a quase 5 mil inscritos. Merecedor o menino. Corre com a gente. Vou tá deixando o link na descrição. Tá aparecendo na tela, mas vai ficar na descrição. Então se você não é inscrito, corre lá e se inscreva rapidão no canal dele. Conteúdo muito bom, menino muito pró. E tamo junto, Fantasma, você joga muito. Conte comigo aí pro que você precisar, cara. E vou deixar a partida rolar. Já sabem, né? Também conto com um like aqui. Se você não é inscrito, corre aqui e se inscreva. Botãozinho e sininho também. Ajuda demais. Galera, tamo junto sempre. Valeu, falou. A partida vai rolar. Vou deixar uma musiquinha light pra vocês curtirem. E espero que gostem. Qualquer coisa, comenta aí que a gente tá visualizando e respondendo. Valeu, falou. Fui. Meu. Recon, Recon Aircraft, ready for activa. Recon, Recon, Recon Aircraft, ready for activa. We killed him. Aircraft, off of all the turrets, good to go. We got it. MP strike, ready. We killed him. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí